Boa tarde, boa tarde amigos, JC É, dá uns parabéns aí a Geraldinho, rapaz Geraldinho é um visionário, um cara que tem uma visão longe Ele não veio aqui não, ele veio em outro, não sei onde é que ele veio Em que cidade, o estado, o país, ele tem essa visão Que ele luta pela região, pela localidade, ele aposta E dá certo, as pessoas abraçam a causa Ele por ser uma pessoa bastante conhecida e gente boa pra caramba Não posso falar muito não que é meu compadre Se eu falar, vamos dizer que eu tô fazendo muito lobby, né Mas a história do boi, a gente abraçou a causa Foi espetacular, o comentário tá aí rolando Não abriu pra muita gente, porque realmente se botar gente demais e embolar Acho que foi perfeito A pessoa que fez, que temperou, já é um profissional nato Então não tem o que discutir se o tempero pega ou não pega Eu já tinha certeza que pegaria, porque o cara é profissional E agora veio essa delícia aí pra gente aqui Tá deliciando, vendo os amigos aí, reencontrando as parcerias, as amizades Que é o mais importante de tudo Não é nem o boi O importante aqui é as amizades, as pessoas Quando eu cheguei logo, minha filha disse Meu pai, ó a JC ali Aí eu disse, ô meu pai, cadê? Ali, ele, ali Daqui a pouco eu vou falar com ele Então assim, a alegria de estar nesse momento com as pessoas da cidade As pessoas que estão aqui confraternizando E é muito bom E o boi no rolete é uma novidade pra gente Que eu acredito que é de um, de muitos que virão Domingo Lucas também aqui pra esse dia de ano Boa tarde, Lucas Tudo bem Rapaz, pra mim um evento Um evento desse tinha que acontecer mais vezes no município da gente Um evento ótimo Pra mim é uma novidade Eu nunca tinha ido num evento desse Foi no rolete Um tempero diferente Uma culinária diferente Típico da onde nasceu isso aí Não sei da onde nasceu Mas realmente é uma coisa diferente E que vai engrandecer nosso município Reuni todo mundo Todos os comerciantes E acontecer mais vezes Isso é bom demais pro município Isso é bom demais pra gente Entendeu? E não tem nada melhor pra vir o São João Do que começar assim Hoje é dois de junho Começando o São João com o pé direito E vamos que vamos Com certeza o São João Vai ser bom demais pro nosso município Vamos juntos Valeu Fique à vontade Eu queria parabenizar também a Alinho Pinto Que fez a parceria junto com o Geraldo Não podemos deixar de esquecer A Alinho também aí que confiou, apostou Dá um abraço forte em um grande amigo E o Natureza Verde Que nunca secou No coração de Geraldo Ele sempre se manteve verde E frondoso Que ele continue dando frutos E que isso aqui não pare Que perpetue Isso aqui é um ponto É em São Felipe Que a gente tem que valorizar É um ambiente familiar Muito bom Peço que pague De alta qualidade E de pessoas maravilhosas Você pode olhar aqui De ponta a ponta Tudo de gente de bem Gente da gente mesmo Amigos nossos E aí agradecer a sua presença E você sempre aqui atuante Sempre presente Em todos os momentos Pedir a Deus Vida e saúde pra você E pra todos nós Pra que no próximo Estaremos aqui de novo Fazendo outra entrevista Valeu galera Obrigado Um abraço a todos